Como é que é malta da pesada? Estamos aqui de volta para mais um episódio Da Caliço Protocol Vou voltar aqui atrás só para ver se guardou A cena que a gente apanhou E guardou sim senhor Ok, nós no último episódio Encontramos uns inimigos novos Que por acaso eram invisíveis E não muito fortes na verdade Conseguimos lidar bem com eles E conseguimos passar aqui à próxima parte do jogo Que é basicamente Estamos a seguir Umas notas que o Elias já tinha deixado aqui Para nós chegarmos aqui a este túnel Que nos Facilita aqui a saída da prisão O Elias já estava a pensar nisto Para evacuar há algum tempo E parece que estamos num cano de esgoto Para fazer isso Por isso Vamos a isso Não temos absolutamente mais nada a fazer Acho que Se calhar podemos usar aqui uma cena de vida E não Não temos absolutamente nada No nosso inventário Sem ser shotguns Por isso Já fica equipado Não, não Um jogo moderno Já não tenho uma fase assim Há tanto tempo Isto é tipo Cenas antigas Tipo Jack and Dexter Dexter bro Nice Aprecio isto sem dúvida Com checkpoints Ainda por cima Pois Agora parece ser difícil Eu queria experimentar E encontrar um deles Para ver se há animação Que a animação Das mortes neste jogo É completamente Insana Hello Oh shit bro Oh my god Quase que ia contra uma cena Sem querer nem a vi Oh não Assim Não sei se há Oh 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 Não sei se há maneira De eu dar dodge a isto Porque eu Oh Eu não sei como é Que não fui contra aquilo Nem isto Eu não estou a controlar Estou ligeiramente Só a dar uns toquezinhos Quando consigo Já a maior parte das vezes Só estou a deixá-lo ir Isto está a ir Oh Oh Não consigo É nada Ninho Safa Eu não consigo ver nada Oh Onde é que a gente está a chegar bro Tanta gente morta aqui O que é que se passa Oh pois Cá está O que se passa Oh shit bro Apanha-te Nice Good grip strength Oh my god That was nice Esta fase está impressionante Não estava nada à esfera De uma fase desta Neste jogo E gostei mesmo muito Muito impressionante Mesmo Sem dúvida Não estou a fazer esta Não é muito agradável. Está a precisar. Mas pode ser que tenha aqui gel. Ok, eu prefiro muito mais a pistolinha à shotgun. Sem dúvida alguma. Temos aqui este health injector. Não vamos ajudar para já. Vamos ver se encontramos o health gel. Vamos ver o que é que está ali do outro lado. Talvez. Estive a pensar sobre o jogo. Acho que a única coisa que está a faltar é tipo uma. Um boss. Mas. Se o jogo não tiver bosses. Também não é nada. Por aí além. Acho que está muito bem construído o jogo de qualquer maneira. Acho que o desafio está aqui. Cada zona tem a sua. Maneira de jogar mais eficaz. Acho que já demos aqui a volta. A situation. Já estamos aqui novamente no mesmo sitio. E vamos continuar. Mas como eu estava a dizer. Se o jogo tomou a decisão. Não ter nenhum boss. E simplesmente ter zonas de combate. Difíceis e tudo mais. Está tudo bem. Está tudo bem. Into the light. Será que devia usar o health injector? Está tudo bem. Olha o gajo a proteger-se. E saiu outro daqui. Quebrãozito. Não as cenas Oh eu estou morto mano Ok consegui Não não consegui Ah o outro mano Quantos deles é que são? Porquê que eu não tomei o health injector Este gajo está a sair outra vez dos tentáculos Então mas eu pensava que era a destruir os tentáculos É que eles não nasciam mas Parece que estou bastante enganado Que eles deram todos upgrade Deram absolutamente todos upgrade Que é uma cena nova que a gente tem visto E ele está como outra vez Eu não sei o que é que se passa Estamos aqui no meio De 3 Conseguimos matar um deles Se a gente se safa disto Somos grandes players Ou o jogo é mais fácil do que parece Este também já foi E está aqui outro bro Bro Fuck off Oh quase morria bro Jesus Acontece Arrisquei aqui no fim Bem estamos a ter muitas dificuldades É com Esta cena de evoluir Eu pensava que era um tiro Que resultava Mas acho que estava enganado Como eu disse O jogo não tem boss fights Mas tem estas zonas Extremamente difíceis Não sei como é que a gente se safou desta Mas safamos Perdão Perdão Vamos usar O health injector E mudar para shotgun também E tentar acertar nos tentáculos Porque se a gente não acertar nos tentáculos Embora tenhamos feito isso neste combate Eles ficam mais fortes Como vimos Não ficam assim muito mais fortes Que a gente conseguiu lidar com eles facilmente na mesma Mas a verdade É que tecnicamente ficam mais fortes Ora bem Que sítio aqui é este? Que sítio aqui é este? Engano não tivemos nenhuma interacção Com algo deste género Ah este é o dome Uau Não era algo Estamos exatamente onde queremos estar Por isso vamos para trás Não estamos com a vida cheia Mesmo com o health injector Agora é que reparei Eu estou a falar nisto dos bosses Porque sinto mesmo que vai aparecer aqui um boss Um boss no No dome Num habitat onde a gente vai Agora Por isso é que nos estão a dar vida e tudo mais Storage Mas agora escondem-me isto Uma bateria não é a coisa mais útil Estamos a evoluir agora o grip Isto está a esconder aqui qualquer coisa é? Exatamente Está mesmo Isto aqui é locked Isto aqui é locked E está aqui Umas coisas fixe Em específico uma caixa Com loot World for real Eu gostava de ter munições de pistola se formos contra um boss realmente Isto também Isto também Sinceramente enganou-me a grande diferença entre a shotgun e a pistola Por isso Acaba por ir a dar tudo ao mesmo Não estou a gostar da cor desta Desta room Mas pronto A gente safa-se Estas portas parece que dá para destruir mas já passamos por várias Podemos estar aqui atento àquelas cenas que saem dos Aqueles Aqueles sacos bro Ok thanks Era mesmo isto que eu estava a precisar E por falar nesses sacos para eu já mudar para a pistolinha porque é muito mais fácil Parece-me mais lógico usá-la contra estas coisinhas aqui de vez em quando pode sair lá uma cabeça Temos de estar atentos Tipo daquela ali por exemplo Ok nós vamos ter de ir para aqui para baixo Que não é A melhor coisa Curtia dar save mas O jogo não é assim É assim porque é que eu vim para aqui? Não gostei de dizer Eu não queria estar aqui sinceramente Dali sai qualquer coisa isso tenho a certeza Ah tá foi automaticamente para aqui Eu vou sair daqui Bro este é o sítio mais disgusting que é alguma vez tipo num jogo Ok isto vai ter ali o chest Eu vou sair já daqui imediatamente Quero lá saber se tem ali alguma coisa ou não Ai cá está este cabrão Depois não me aponta nada é só a cena que ele tira vida Tira pouquinho mas tira vida É um bocado annoying Não me gusta Ok agora a porta já está unlock na mão de precisar de ir por ali outra vez Ok já não tenho espaço para nada Ok temos muitas shotguns Já mas sinceramente a bateria não é coisa mais útil Prefiro ter a emo Ok vamos sair deste nojo de sítio Já com algumas tiros de pistola Para usar num potencial Inimigo mais forte agora no dome E vamos lá ver o que é que se passa Gostava muito de encontrar um reforge antes disso Para vender as coisas que não são úteis Que a gente tem Na verdade é tudo útil não é mas A gente vai se safando Ora vamos ver se dá para ver aqui alguma coisa já Talvez Isto sinceramente não mexerá nada bem Porque os cientistas estiveram aqui a criar qualquer coisa Ou pelo menos a estudar estas cenas Bem Espero que isto seja só tipo uma Uma quinta mesmo só de vegetais e de comida e tudo mais Eu consegui isso Capri? Certo e claro mano Um bom tempo também Estou perto Ok tenho olhos na estaciona de tram Eu te conheço lá Não tão rápido Vê aquele processo de oxigênio? Há uma estaciona de segurança dentro Você precisa chegar lá para levantar o lockdown no dome Não pode tocar o tram até que faz Tenho um sentimento que não me diga tudo É fácil mano Apenas mantenha a confiança no plano, ok? E mantenha a ir Temos que derrotar esta estaciona Estou a ver se algum deles se mexe Estou a ver se algum deles se mexe Oh madafucker Oh no Damn Ok então não vai ter aqui nenhuma cabeça Espero eu Espero eu Sinceramente Deixemos já equipar aqui a shotgun contra os robôs É melhor Agora o que é que eu tenho de fazer? Ao certo? Não tenho bem a certeza Não tenho medo Esta aqui não me dá A convencer Oh 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 Sh** bro Resume Pois Ok mas acho que mais vale seguir o coiso Acho que estamos seguros em termos dos aliens Vou lhe chamar aliens Não sei o que é que são ainda Acho que estamos seguros em relação a isso Vamos só tipo Tentar não ir contra este robô Muito diretamente Porque não é a coisa mais fácil Ele vem dali Não Está aqui qualquer coisa Bem já vi que dali não tem nada Será que é mais que um robô? Isto é que era doce Eu acho que a gente não pode usar o grip contra o robô Olha temos ali Uma cena que explode Saber são tútil Vamos primeiro aqui a este sitio Eu vou deixá-lo vivo sinceramente Porque se calhar ainda nos vai ajudar E também é difícil matá-lo Oh my god Temos que chamar outra tram de Black Island Não! Temos que contê-lo O que é isso? A tram que só deixou pode estar caindo Eu não me importo Dê-me o coiso Apreta esta porta, você bando Temos que encontrar um coiso Temos que encontrar um coiso Vamos vender coisas Vamos vender coisas Ui a bateria não Puff Não dá dinheiro nenhum Agora sabemos Ok Para comprar Não temos nada Não temos dinheiro Para nada Eu provavelmente vou ter de passar por ali novamente para ir para o tram Por isso vamos guardar Botanical Oxygen Processing O Oxygen Processing é o principal Foi o que o Elias nos disse Uau! Beautiful! Eu gosto disso Gostava de ter uma cena destas em casa Ok Temos combate aqui Combate Cenas que matam coisas Talvez não seja agora Talvez seja quando a gente esteja a sair daqui Aqui está um chest E finalmente temos ali um reforge Que parece que está a meio de vários caminhos Ou seja, podemos explorar à vontade E fazer dinheiro a seguir Estas baterias Ou vamos usá-las Ou vão para o chão Porque elas não dão dinheiro nenhum Agora já sabemos disso Ok Só dá para ver esta Por isso se isto for Não me parece ser uma cabeça Não era uma cabeça Mas era um cabrão Eu não sei o que é que eu lhe fiz Não sei como é que ele morreu Mas morreu Senhor, temos que evacuar Negativo, temos que contener isso Não um único inimigo está escapar da minha camisa Mas senhor, você não entende Não são inimigos Não mais! Não mais! Pois o que faz mais sentido Não os deixar escapar ainda Na minha opinião Agora é que vão aparecer inimigos Pessoas Tenho a certeza absoluta Será que dá para dar Stealth nestes gajos? Dá Acho que não vai ser o último a aparecer É, ou se calhar vai Não sei porque é que Tem aqui tantas coisas para Matar inimigos Porque são tão poucos Podemos usar Dá para demonstrar Um bocadinho de bullet storm aqui Up in this place Eu gosto O pior disto é que Pois Vou ter de usar aqui Talvez D assim Nice Ok Lembre-se O UJC está aqui para você Tenha um dia unido Já temos o código? Autorização necessária Não UJC Printing Tenha um dia unido Eu não preciso de tantos shotgun shells Sell it all Isto dá mais dano Não é? E custa muito menos Ver aqui os upgrades Sinceramente Já não gostam Dois mil e setecentos Dois mil e setecentos Sinceramente vou gastar aqui o dinheiro mesmo Na pistolinha Vamos ver se o upgrade é substancial Talvez agora Talvez agora costa tentar que ele seja necessário Talvez agora costa tentar que ele seja necessário Talvez agora costa tentar que ele seja necessário Também gostava Também vamos conseguir então Vou dar estes upgrades Parece ser Útil também Mas acho que não vou dar aqui o upgrade de dano O ultimo upgrade Não sei se calhar até vou O ultimo upgrade O ultimo upgrade Os upgrade Os upgrade Estas cenas são super caras Por isso é que Se calhar é mais worth Estar aqui a dar a estes Boom bullets Ok acho que não vou dar upgrade à aquela Porque dá-me outro tipo de munição E eu não... E eu não quero nada tipo Ter mais cenas no meu inventário Ok apareçam lá Ok apareçam lá Seus motherfuckers Não gosto deste fogo Quem vem daí? Eu acho que está ali outro ainda Olha aí está mesmo Motherfucker Boa atacou-me Eu acho que está ali outro ainda Não há tentáculos para ninguém Eu disse... Eu disse que não há tentáculos para ninguém Não fui a tempo Ele também não tem grande hipótese de estar aqui preso no meu combo Oh, não mais Este aqui conseguimos parar a evolução dele Mas não conseguimos com o outro Uau Tem duas bocas, bro Isso é desgustante Não tenho aqui health gel Alguma coisa Fá mal Temos 10 tiros agora Podemos apanhar mais coisas Ok, mais health injectas Vou usar o que tenho E vou apanhar o outro Sem cabeça, bro Ok, morreu antes disto Então quer dizer que Se a gente mandar um tiro agora com a nossa arma Já tira dano suficiente Para o matarmos só com combo Sinceramente acho que usar o grip é muito mais eficaz Agora que temos os upgrades Checkpoint Ok, não temos aqui nada para usar o grip Não faz mal Ah, estes Oh, não vejo nada, bro Estou a usar o grip, acho que o matei Estava a usar o grip só porque não conseguia ver absolutamente nada Este jogo é muito criativo Tenho de dizer Tenho de falar a sério Muito criativo mesmo Aqui com o fogo e tudo mais Não sei porque é que eu me meti aqui Senti que isto foi o caminho opcional Estou ligeiramente arrependido Especialmente porque vou ter de passar Voltar para trás, provavelmente Não sei o que Mas o águia O águia Encobado Vão ao arco Vão ao arco É realmente Algum achei O águia O águia O águia Porque falta-nos explorar ali uma room. É uma cena que está aqui cheia de... Olha, já deu clear no boiro. Ainda bem que a gente fez assim então. O que eu tinha aqui? Não, você está movendo. Você está movendo muito. Mano, isso me assustou. Isso é muito grande. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo aqui. Just spam B**** Parece que está aqui alguma coisa mas já é do outro lado Bro, what the f*** is this sound? Ok, I'm out Podes ficar ai Nino Tipo isto é tudo tumores bro, o que é isto? Isto deve ser tipo uma cena tipo fungo, tipo The Last of Us Ok, vamos vender mais coisas Talvez Ei, não temos grande coisa para vender Bem, ainda vamos a apanhar mais 3 armas diferentes neste jogo Sabes o que quero dizer isso Aliás, você compreende? Estou levantando o lockdown Boa trabalho, mano Vou colocar ele dentro da estaciona agora O único problema é que eu não consigo acertar A camada foi colapso A sala de utilidades ao caminho tem acesso ao nível abaixo Vê se você pode acertar a camada de cá E趕快, as storms estão desligadas E para a esquerda O que é que estou indo? Ah, não sei o que é que se passa aqui, ok, o que é que aconteceu ao robô? You bitch, where you going bro? Yeah, no legs for you bro. Yeah, yeah, yeah. Venham cá. Bro, tiraste-me viva. Vinha aqui outro. Araliel. Acertou-me, bro. E dead. Acho que era um só este. Se calhar ainda está aqui outro. E está mesmo. Se calhar são infinitos. Bem, mas estás no lado errado, meu amigo. Eu vou-me embora porque eu não tenho vida para isto. Este é o checkpoint. O checkpoint. Ok. Bem, eu diria que era para ir para este lado. Estamos um bocado desesperados por vida. Estava aqui à espera de qualquer coisa. Estava aqui. Um bocado. Não, não sei. Oh meu Deus. Então, qual é o meu objectivo? Será que há alguma maneira de abrir o meu objectivo? Data BIOS É que eu acho que deve ser para aqui Hum, só agora é que vi isto Não sei se isto tem alguma coisa Ok, aqui é o motherfucker Tirei-lhe a cabeça fora, bro, what the fuck E dead? Nice, bro Isto foi muito bom Ok, não sei o que é que se passa aqui Mas algo se transformou atrás de nós Bem, estamos a soro Nós matámos tudo Não sei o que é que apareceu por trás de nós todo mutado Mas sinceramente acho que foi o cuspidor, por alguma forma De alguma forma De alguma forma I need health Tipo, não tenho aqui nada Você precisa ir Você está evacuando todos os cilindros do gom Dreads e mercos Dreads e mercos Eu vou estar no próximo prédio De alguma forma De alguma forma De alguma forma De alguma forma Ok, tinha ali aquela coisinha Já foi worth Então O que ele dava por um All-injector Estou a ser um bocado Coisas Eu Será que isto não dá Tipo Não nos dá comida Vida Isto Estas coisas Pronto Será que o que é I need health Motherfuckers Give me Apenhei alguma cena de vida Não senhor Isto é destruível Não senhor Let's go Down a hole Then What Was this Supposed to scare me Ou o jogo já é todo assim Eu precisava era de vida meus amigos Aquilo era um inimigo ali Não tenho nada de vida bro Estou lixado Eu já fui, bro What the fuck Isso é muito de muitos inimigos Isto vai ser difícil Será que vou ter a vida cheia? Não Oh meu Deus Estamos mortos bro Temos de arranjar aqui uma estratégia Oh Aquilo Unbreakable Oh bro Tu não Isso é muito útil E dá-los mais vida Porque sem ser isso Oh, obrigado bro Isso é muito útil Ok, vamos ver como é que fazemos isto agora Da melhor forma Devia ter o lado da Ana ali Ok, ele morreu Terceiro ataque for real bro Oh meu Deus Bro Uau Isto é difícil Vamos ter de fazer isto outra vez Aquele gordo Sem dúvida Ah, e temos de usar o gordo Ah, e temos de usar lá o gordo shotgun Nos tentáculos Isto parece-me óbvio Oh, isto tem um jauve Tipo, uma coisa que eu gostava de fazer Era matá-los todos ali Sinceramente Bem Eu fiz isso galera Não recebemos já nada por estes inimigos O que é a pior parte dos environmental kills desta forma Se calhar é a melhor forma de lidar com eles como viram Mas não recebemos nada Por isso Agora O que é que é para fazer? Hum? Pupro aqui, ok Oi, Jacob Over here Over where, my friend? Eu estou sem vida Ah, tempo Ok, Elias Eu vou Ok, Elias Eu vou E aí Este seria uma forma estúpida de morrer Mas acho que o Elias vai morrer agora Oh, Sharan Eu me engano também porque alguém... Eu me engano que eu ia morrer nisso Eu te disse que não seria fácil Mas o que importa é que você fez isso, ok? Sim, nós dois morreram Não há mais tempo Você está quase lá Elias está morto Dê-nos sua mão Corre! Vamos lá Eu vou pegar minha mão Eu te amo! Então está tudo equipado o Elias Corre! 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 Carreira, mano Eu acho que essas coisas estão mudando Estão evoluindo Sim, eu acho que nós precisamos sair daqui O que é com o suporte? A estaciona foi derrubada durante a evacuação Nós temos que ir para fora para acessar a trama Aqui Fique em suporte Nós ainda temos que derrubar essa chuva Quando você está pronto Eu vou rodar o avião Eu nunca me perguntava O que você está fazendo? 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 Sim, sim Eu estou, cara Mas você está, cara Então o que? É um tempo atrás É um tempo atrás Eu estava defendendo a minha própria O lugar em um tempo Eu fiz muitas decisões Eu fiz muitas decisões Eu tenho que desculpar a todos Mas então eu percebi que isso foi sobre mim Eu não posso continuar a correr do que você fez Eu não posso dizer nada Eu tenho que ser capaz Eu tenho que ser capaz Eu tenho que desculpar a todos Eu tenho que ser capaz Mas tem sempre O que é isso? 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 O que é isso?